Hoje eu tô taradão, fica esperta novinha Hoje eu tô taradão, fica esperta novinha Fica na posição que eu vou botar na tua chequinha Fica na posição que eu vou botar na tua chequinha O DJ tá muito louco e o bagulho tá interessante Fudeu, vai porra das putiane Fudeu, vai porra das putiane Vai porra, vai porra, vai porra das putiane Vai porra, vai porra, vai porra das putiane Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta, eu sei que tu gosta Essa é a hora, de todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, sensacional Achei um absurdo quando a novinha falou Que namorou dois anos, mas ainda não gozou Ela pirou, ela ficou louca Ela pirou, ela ficou louca Acho que mostrei como é que faz um homem Agora ela quer, da Silva no sobrenome Agora ela quer, Souza no sobrenome Agora ela quer, Almeida no sobrenome Peguei, 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 peguei Acho que mostrei como é que faz um homem Agora ela quer, Falcão no sobrenome Agora ela quer, Domiz no sobrenome Agora ela quer, Falcão no sobrenome